E a pesquisa Ibope, divulgada pela TV Centro-América nesta quinta, dia 25 de setembro, aponta a vitória do candidato a governador Pedro Taques, do PDT, em primeiro turno, com 44% das intenções de voto. O segundo colocado, Lúdio Cabral, do PT, atingiu 26%. Janete Riva, do PSD, aparece com 9%, enquanto que José Marcondes, do PHS, e o José Roberto, do PSOL, atingiram 1% cada um. Os entrevistados que declararam votar branco ou nulo, ou que não sabem ou não responderam, somam 19%. O Ibope ouviu 812 eleitores em 39 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais. Mais informações na reportagem de Jax Gosch, no portal do Grupo RD News.